Alguma coisa acontece no meu coração E só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegança discreta de tuas meninas Ainda não havia para vir dali E a tua voz completa a tradução Alguma coisa acontece no meu coração E só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João Quando eu te encarei frente a frente não vi o meu rosto Chamei de mau rosto o que vi De mau rosto, mau rosto É que nasciso acha feio o que não é espelho E a mente avabora o que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes quando não somos mutantes E por seu difícil começo a passo que não conhece Que vem de outro sonho feliz de cidade Aprende depressa a chamar-te de realidade O que é do avesso, do avesso, do avesso, do avesso, do povo oprimido nas filas, nas filas, favelas, da força da grana que erve e destrói coisas belas, da feia fumaça que sobe apagando as estrelas, eu vejo surgir teus poetas em campos e espaços, tuas oficinas e florestas, teus deuses da chuva. Ah, 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 Panamérica de Áfricas utópicas, túmulo do Samba, mar possível novo, quilombo de zumbi, e os novos baianos passeiam na tua garoa, e os novos baianos te podem curtir numa rua.